Então galerinha, voltando a jogar o Resident Evil 4 1 Edition. Jogando com o Noochuck, modo ninja. Galera, é o seguinte, o que me fez voltar a jogar esse jogo não é só o jogo em si. É um jogo ótimo, o Resident Evil 4 é um jogo excelente, excelência em diversão e tudo. Jogabilidade, o jogo é excelente. Só o que me trouxe a jogar de novo esse jogo foi a jogabilidade. O Resident Evil 4. Ele traz uma nova experiência, cara, porque você é uma forma diferente de jogar. É muito divertido, torna muito divertido. Eu até achava maneiro esse jogo ser convertido pra, sei lá, realidade virtual. O jogo é excelente, vai ser um jogo antigo, mas é bom pra caramba. Vamos dar aqui o load aqui, o load do nosso jogo não é no Very Easy, tá galera? Aqui a gente não joga nada no Very Easy, beleza? Então vamos jogar normal mesmo. Vamos jogar não, vamos continuar, quase fechando o jogo, galera. O último capítulo, o capítulo anterior nós passamos da base. Aí removemos aqui também a paradinha. Você perdeu, lembrando que está na playlist. Na playlist do canal, na aba Resident Evil. Wii Edition. É, mano. Acho que é praticamente mesmo. Então a jogabilidade me fez voltar a jogar esse jogo. Porque é uma coisa muito bacana, né? Aqui, depois eu não tenho pistola agora. Depois eu tinha. Se eu tivesse colocado uma pistola, a posição seria assim, igual a pistola mesmo, né? Seria bem interessante jogar, tipo, segurando como fosse uma pistola. Mas como eu tô sem a pistola, se eu tô com os volantes mesmo, aí tá vindo a erva amarela. O meu HP já tá no máximo já, galera. Por quê? Quando vocês quiserem combinar, fazer o HP aumentar, né? Vocês combinem a amarela com a vermelha. Certo? E depois combina com uma verde. Essa combinação faz o HP aumentar o tamanho, entendeu? Como o HP tá no máximo, a próxima vez que eu zerar, eu não vou precisar fazer isso pra poder aumentar o meu. Eu vou ter que fazer no da Ashley. Pra poder aumentar o dela ali. Então, as munições básicas eu já estou aqui. Antes do confronto, eu vou carregar as armas, certo? Vou carregar as armas e deixar as armas no máximo, porque na hora do chefe lá não dá pra ficar dando humor e carregando a frente dele. Isso aí é o básico da sobrevivência. A galera que não sabe jogar aqui ou nunca jogou. Eu já acho que eu fechei conforme a versão, eu não lembro qual foi a versão que tá fechada no canal. Eu já fechei esse jogo aqui pro canal já, mas não lembro qual foi a versão. Se foi de PS 13, Xbox 360, PS 2, sei lá, já fechei esse jogo pro canal, faz tempo já. Certo? Bem, as armas que eu tenho são essas aqui mesmo. Não tem mais nada aqui. Ah, vamos que vamos. Acho que a arma que eu tenho tem mais bala é a 12 mesmo. Vamos lá, tem muito o que fazer não. Deixa eu voltar aí. Deixa eu ir pra cá, hein. Deixa eu ir pra cá, hein. Os upgrades do personagem eu comprei aqui, esses coletes aqui, que ameniza um pouco os danos. Comprei agora no final do jogo. Quase eu não vou precisar dele, mas eu comprei pra poder a gente... Deixa eu ver o que que esse cara tem de bom aqui, mano. Eu acho que é o chefe, se eu não me engano. Você escolheu algumas boas coisas que eu vou aproveitar. O que você está vendendo? Ah, hehehe, obrigado. É, se eu tivesse aquelas balas de magna, eu ia ter levado, mas eu sou sem balas de magna. O que você está vendendo? Tu nada pra tornar strike? Isso é tudo? Isso é tudo? Isso é tudo? Não tem mais dinheiro, stranger. Isso é tudo? Isso é tudo? Não tem mais dinheiro, stranger. Não tem mais dinheiro, stranger. Vem, 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 qualquer momento. Aqui, ó. Salvar as modificações aqui. Está no normal, tá, Zang? Está no normal, tá? Depois pode chorar nos comentários aí. Ah lá, também joga no very-ish também, pra fazer a nice. Não. Lutando contra aquele Crosler Eu ia dar ele de sniper Fiquei sem munição de tudo Nossa, olha isso Que carajos está a ver aqui Larga-te, acabou Pensou que ia para controlar Que carai a graça Nossa, que cajato Que cajato Isso só acontece nos seus filmes de Hollywood Oh, Sr. Kennedy Você me entretou Para mostrar minha apreciação Eu vou te ajudar a despertar do seu mundo de clichês Ei, estarei atrás Eita, para trás Vamos lá Meio 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 É só pulou, mas não acertou. Nossa, que minutinho, correndo, velho. Pior que eu não lembro do confronto, se esse clico lá bater, eu não lembro. Pior que eu não lembro do confronto. Caramba, filhinho. Tá guardando o ovo assim, o jogo todo. Caramba, filhinho. Caramba, filhinho. Caramba, filhinho. Caramba, filhinho. Caramba, filhinho. O que é isso? Está estressante. O que é isso? 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 A história da minha vida O que é isso? 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 Olha lá galera, mais um jogo fechado no caneco No canal, beleza? Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like e avaliar Eu vou continuar jogando, beleza galera? Então se eu for postar vídeos novos aí Vai ser curiosidade para a diferença Claro que eu vou postar, né? Tem outros modos de jogo que eu vou jogar também, beleza? Não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto, até o próximo vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Fui!